Música 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 Tá aparecendo então um de grupo aqui Galada! Ei gen, faca, faca Faca Tá jogando com a Jala? Errou, errou, errou Errou, errou, errou Esse aqui não mata não O cara tá traindo Música Pera aí, maconha Bomba de fumaça Chega aí Isso é flash né? Olha a pedra Ô gen, sabe nem brincar Olha pra trás A gen é sustentada Onde é que o gen tá gen? Oi gen, oi Onde é que o gen tá gen? Não sei, Jean Tá onde? É, voltei Bora Dane Rápido Se for Pera! 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 Eu tô jogando só de Cyborg Cyborg nem apelou não Aí ó É modo Botter? Isso é de quem? É faca, Gemma Filha da bruta mesmo, né? Ei, Gemma, xingando, Felipe Tô muito mole mesmo Oxi, é hacker? Mentira! Entrou um Hacking na sala! Eu nunca mais vi isso, mano Que nóis hoje eu vi com um Hacking Não, não, pelo amor de Deus Quem era o pobre? Adeus, mundo cruel O cara se matou Valô, PB, hein? Olha esse Hacking também O cara matou varado, mano Ele nem me viu Nem foi varado Foi normal, hein? Tô atirando aqui Puxa, atirei na parede Matou de Hacking A arma que eu dei pra ele aí Ele vai te matar Vai me matar por quê, gente? Ele vai te matar, pô Vai, pô Vai, pô Ele vai te ver Ah, tu me matou Me matou Tem outro aí atrás da caixa ainda Ah, oxi Três da caixa Acabou de estar lá dentro do ar Vai pra cima Vai pra cima A bomba foi desativada Caralho, como é que ele já carregou a arma, viado? Tá fazendo o quê? Eu? O que eu tô fazendo? Eu tô... Eu não tô fazendo nada Ah, olha isso, cara Meia, meia, cara Morri na faca Missão bem sucedida Uuuu